Sentar o sarrafo com ignorância Tá matando a pancada ali Porque a bola é dura Pra passar nessas boquinhas aqui Só no murro Olha aqui como eu falei Mais força tinha caído a bola ali Então o chance que não é Nossa senhora O velho tá sem óculos aqui nessa escuridão Não se sentiu bem não, viu Foi beliscando o Frank E pegou bem demais Que que é isso, que bola É, tá espancando o Baianino Beleza? Também tô gravando esse jogão Vamos ver se a gente reposta depois aí Um outro momento pra rapaziada que tá dormindo assistir Ali está escrito brinquinho Porque o Mazeteki Destraído trocou os nomes Vamos, vamos ver o Paulo Vamos ver o Paulo Vai, vai, vai Tem o importante também Mais uma espécie rasa Ok, deixa eu ver O partido está escrito à direita Da nossa tela No pé da mesa Tem informação, placar Valor do jogo, tem tudo aí, tá bom? Existe, Artyom Mano, Ano da Saúde Existe, Artyom Existe, Artyom Existe, Artyom Existe, Artyom Beleza a defesa do Franco, hein? Só uma fininha deu o Franco ali Lembrando que essa bola que estou jogando é a bola de São Paulo Errou o Baianinho, deixou pro Franco executar, fazer um a zero Pode empuxar essa bola Falei, falei, falei Bola 54, Fábio 2 a 0 para o Franco 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 . 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 Dá uma lidinha no terço aí que tá à direita, tá bom? O Frank está na partida de frente, como ele bateu uma, mais uma, duas, tá bom? Por isso que tá 2x0. Bora, continua. O que é isso? Que 20 mil 10 mil de cada um Pra quem bate 10 ficha Os horários é ruim também né Fabio Os horários desses jogos aqui são ruins né O jogo aí começa umas 7 horas da noite Tinha dado super audiência pra todo mundo E o Frank sentou o sarrafa ali E ignorante o Frank 3 a 0 3 a 0 Na série E isso também Afastou também o público viu Pra Fortaleza Como não tem Tinha muita mesinha Muita gente não curte né Mesmo que seja 3 bolinhas Aí a rapaziada dá uma afastada Também a noite de sábado não é lá Uma noite muito boa pra A gente fazer transmissão de sinuca É uma das É uma das Um dos dias mais ruim pra Pra jogo né Melhor mesmo é no Na semana Dia de semana A noite é bom Final de semana Final de semana Rapaziada Muita gente tem que ir no rolê né Vão pra um lugar Vão passear Como não tá chovendo no Brasil Muita gente tá dando um rolêzinho Então não Não tem como uma pessoa Cair em casa Num clima bom Sem chover Sem nada né E aqui 10 mil de cada 20 mil Sufo de dinheiro Em cima da mesa Ave Maria O Frank pegando firme 4 a 0 4 a 0 pro Frank Que que é isso O Baianinho arrumou um jogo ruim Deixa o Baianinho Não Não tá indo muito bem aqui O Frank tem saída e branca E uma partida de frente Pra quem bate 10 Frank 4 a 0 Eu hein Que que é isso Frank Aqui ó Mano é um traí sentado Depois ele sentado Pega Porque eu tô sem microfone Ah tá gritando aí Tá bom Vou narrando pra você o canal Você tá mais bem 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 O que aconteceu com você né Guil Rodou muito sem óleo É sério É sério É não Pelo amor de Deus Fala isso né Acabou aí agora Você tá com 47 e 48 Não A vez foi atropelado 31 é sério mesmo 31 Mas não que eu 32 Fazer 33 e mês que vem E de registrado Não Ah mano Para vai Tem cabelo branco Pelo amor de Deus Nem eu tô com 55 Tô que nem vocês Fazer o que né Alguém tem que rodar aí né Tá aí rapaziada 4x0 pro Frank O Baianinho entrou numa Numa Enrascada aqui Lavar o Frank de novo 5x0 Com isso 5x0 Pra quem bate 10 Chances do Baianinho Trancar essa Que o Frank deixou O jogo aberto ali O Baianinho Só caprichar Agora é só se emburchar a bola Matou no Totó A bola 8 tá de lado Ali é uma bola Meia estranha Pode emburchar Essa bola pode dar uma emburchada Olha lá O que eu falei Deu uma emburchada Que o Frank vai sentar O Sarrafo com ignorância Tá matando a pancada ali Porque A bola é dura Pra passar nessas boquinhas aqui Só no murro Olha lá O que eu falei Mais força tinha caído A bola ali Então chance pro Baianinho Nossa senhora O velho tá sem óculos Aqui nessa escuridão Não se sentiu bem não A iluminação não é boa Gente Foi beliscando o Frank E pegou bem demais Que que é isso Que bola Pode fazer 6x0 o Frank Vai ser os 10 mil Mais fácil do mundo Que ele leva Tá espancando o Baianinho Aqui o Frank 6x0 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 O Baianinho Armou o jogo razoavelmente Dá um jogo ruim Porém a mesa aqui Tá estranha pra ele Escura E dura demais E dura demais Que as bolas É bem gigante Então E o Frank Matando Quem será que é o rei da Sinuc O Frank Pelo amor deus Que mataria essa do Frank Que rapaz Tá muito seguro Na sacada aqui Jogando muito bem Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela Amigo Deixa eu começar Deixa eu jogar também O jogo é seu Foi você que comprou o meu e o seu Que eu não posso jogar Filha da puta Olha pra isso aí Passou milhares do meu vídeo Olha pra isso Que cabe escroto Dá desgraça Quanto é você Que esse bicho é escroto pra caralho Porra Vai tomar no cu Dois perfeitos seguintes Que porra é essa Não Essa também não Vou revancho aí Vai tomar no teu cu Que porra é essa aqui Eu não sou nenhum otário não É um massacre Vai saber Mais uma vitória do Frank É um tufão Tá arrepentando Mas é mensagem Ninguém respondeu Um jogão bom de aposta E os caras dormiram lá Ah, louco É, aqui eu não tô vendo muita Muita chance pro Maia Nenhum conseguir virar Esse jogo não, viu gente Tá difícil a situação dele Nossa senhora Que que é isso Frank do céu Que bola bem matada Que preparação Eita lasca Eu nunca vi o Frank Jogando tão bem Quanto tá jogando hoje aqui Não lembro dele Tá com essa força toda Jogando Muitíssimo bem Não dando chance nenhuma Pro rei da sinuca Aqui o Baianinho O jogo aberto, né Levando que a mesa É um pouco dura Matar aquelas bolinhas De toque dele ali Não sei se vai não Tem que sentar o burro Também na bola Eita Ah, poxa Não tá pegando bem Aí morreu Funk picar o murro Naquela bola 12 Conseguir preparar o bolão aqui Errou o Frank Mas acabou Deixando um tiro Pro Baianinho Meio de longe Ali esquisito Ah, ele vai na bola 12 Primeiro, ó Matou bem o Baianinho Agora Ah, tudo pra ele tirar O zero do placar Opa, entendeu o Baianinho Que só cai no murro Tira o zero do placar 7x1 É, Manoel Souza Não é fácil não, viu, meu filho Não é fácil não E que jogão, hein Pra vocês que gostam de sinuca Pena que tá tarde Pra cachorro, né Bem pensado, hein, Gustavo Vem pensar, só foi uma embolada Acho que Cabaré fecha 22 horas Onde, Fabio? Tá louco? Nesses lugares quentes aqui Cabaré é 24 horas aberto Rapaz Cabaré que fecha 10 horas da noite Nem bar fecha esse horário Como é que Cabaré vai fechar? Ah, doido 20 mil o jogo 7x1 pro Frank Frank tem que bater Só três partidinhas Já levou o Cascai Olha o Velhote Agora pegou força, hein Tomou um aguinho ali Pra limpar a garganta Uma água amarela Parece que vai Tentando Diminuir mais aqui As paradas Olha, matou no Totó Vamos ver Vai ficar aquela bola É, escapou o Frank Oxi Rolou pra boca a bola Ô, Jesus amado A defesa saiu péssima do Baianinho Ali o Frank vai abrir oito Uma mãe de Mauá O Baianinho nessa parada Uma mãe de Mauá Que isso, Baianinho Sexto, Baianinho Joga duas paradas não Viu, Neto Esse jogo tá esquisito Pra ele Não foi uma boa armação Não sei se ele joga A segunda série Apesar que o Baianinho Não é de correr Na primeira série, né Poucas vezes eu vi ele Jogar uma apenas E cair fora Pelo menos ele joga duas Igual ele fez com o Cleitinho Agora há pouco E o Cleitinho Acabou vencendo ele O Frank tá com uma firmeza Espetacular, viu O Frank de Mauá Baianinho de barreiras É, e o Frank Já tentando fechar ali Vai tentar segurar o bolão Matando as seis É, não deu certo A mesa durinha, viu, gente Mesa durinha Eita, poxa Deixou o jogo aberto Pro Baianinho Preparação perfeita Do Baianinho Lá vai mais um bom O Baianinho diminui Uma parada Oito a dois Oito a dois Boa noite Como tá assim Tá desanimado, moço Tá louco Curiango Não entendi Curiango Oi, meu bem Oi, meu bem Não entendi nada É ruim quando eles mandam Você vem pra mim O quê? Super shot Ah, é horrível mesmo Manda eles mandarem o meu aqui Não, mas manda eles vir pra esse outro canal Mandar tudo aqui Manda tudo aqui nesse aqui Eu não ligo Tá reclamando e tá recebendo Eu nunca vi isso Será que pega mesmo? Será que pega? Manda pra cá, Rolando Não se esqueça Não conhece não Vamos lá Vamos no canal do menino ali E dá uma forcinha lá É, eu tô achando que ele tem uma mesa Lá na cidade dele Pra treinar o jogo Porque ele tá jogando muito bem Com essa bola grande Viu, rapaziada? Jogando muitíssimo bem O Frank tá um animal Tem que jogar até perder tudo? Não sei, viu, Neto Mas o Baianinho costuma não correr Na primeira série, né? Ele joga pelo menos duas Aí ele vê que o jogo tá ruim E vazou, né? Então, olha Mas o Frank tá matando três, né? As branca e a saída Não é lá aquele partidão Se você fizer as contas direitinho Pro Baianinho que tem força Não é aquele partidão Mas é que o Frank pegou bem demais E o Baianinho vai Vai Não dando certo ali Na preparação Não conseguiu deixar a bola As bolas boas, né? Então Um pouco de sorte também Pro Frank aqui A mesa duríssima Nossa, o Frank sentou no sarrafo ali A bola não caiu E a 11 Ah, defendeu Defendeu a 11 um pouquinho Que o Baianinho lamenta lá E fala Ah, filha da mãe de sorte Essa bola 11 só O Baianinho dava um susto no Frank ainda O Frank construiu uma bela vantagem, né? Tá com seis paradas de frente Realmente Realmente o Baianinho tem que Invocar os seus poderes de alienígena Pra tentar briscar aqui Essa série do Frank ainda É difícil Mas, olha lá Filha da mãe Que que é isso? Nossa Senhora Quase deixa A bola 11 Em condições de cair Talvez tentar no meio O Baianinho É o rei do corte O Baianinho também, viu? Não é o Clodovil Mas é o rei do corte Nossa Aí deixou açucarada pro Frank Eu Eu não sei Que que o Baianinho Tinha pra ir nessa bola Porque não foi de corte Ele vai tentar o corte agora Ah, não Foi Ah, o efeito era Um Casqueles ali Ele bateu No meio E a bola travou Frank tem nada a ver com isso Tá bem dizer Que o dinheiro já na conta É só ir na boca do caixa E sacar 9x2 O cara perdeu uma série dessa aqui Tem que sair da Da bagaça aqui Debaixo do tapa Ué, Manuel Não sei se é o dinheiro dos outros Tá bom? Não sei se é patroado Esse rastinho aqui Porque eu não vi o Baianinho Pegar dinheiro com ninguém Mas Eu só sei que a A escovada tá grande Pro Baianinho aqui Frank pegando o Baianinho Pra exemplo Na madrugada Se o Baianinho não correr Perde até o jeito de andar A não ser que tenha outra E ele venha Pra cima, né? Ó o William Galvão Não sei Ó isso que chegou O pretão chegou ali Ó Michael De Teixeira de Fleito O Michael Também fã do Baianinho Ó Que beleza 9x3 Ainda difícil A bagaça Pro Baianinho Pois é, viu, Lauro Tá difícil mesmo O Frank pegou aqui Mas Foi bem demais É, não sei, viu, Neto Eu não sei não Mas ainda é esperança, né Diz que a esperança É a última que morre Diz que quem rir por último Rir atrasado Então Neguinho, você acha que quem rir por último Rir atrasado? Rapaz Quem rir por último Rir melhor, né? Não, é atrasado Porque a perda é depois Salve Ah, não Aí é coisa de rico, é luxo demais O dia que tiver um desse daí Eu tô bem na foto Ô, Neto Pode esquecer esse negócio de salve aí Viu que Situação tá Complicada Negócio de salve aí, meu filho Eita Poxa Que saída do Frank ali Deu um totó com efeito Quase descola a bola colada na tabela A bolinha amarelinha De número nove, hein Eu acho que O Baianinho também anda treinando um pouco, viu gente Como o Baianinho tá indo pra esses torneios aí Mais de Ele tá indo muito como convidado, né Que é aquele onde você é contratado pra ir nos lugares Então ele é contra Eita bola linda da poxa Que corte, hein Ele é convidado Recebe um cachê pra ir Então ele nem se preocupa em treinar pra jogar Porque Ele hoje não depende muito de estar nos bales Suando a camisa, né Salve pra Lusiana Goiás Fala, Flávio Olha, o Frank chamou o Baianinho pro tiro Pois é, viu, Gurinay Então o pessoal realmente força a amizade, né É, antigamente quando começou esse negócio dos youtubers aí Aí era normal O nego toda hora Ah, manda um salve, manda um salve, manda um salve Só que uma hora o jogador ficou enfesado Falou, já, tanto salve, moço Aí A gente teve que dar uma diminuída E realmente levar só o jogo O salve aí realmente é uma ocasião especial Olha É, né Então a gente não Eu não gosto de ser De ser Deselegante, né, entendeu Ó, por exemplo, ele tá lá dando um salve no canal do Paulo Henrique O Paulo Henrique É, dá uma grana pro Mike e pro Baianinho por mês, né Então, vamos dizer que o Mike é o tipo de funcionário do Do Paulo Henrique, né Eu não dou nada pro Mike, então Ele atravessar ali de grátis até aqui é complicado Olha só o que que é isso, Baianinho Rapaz, é que o Frank vai deixar o Baianinho encostar Pra depois ganhar Olha lá que beleza de bola, hein E abrir um pouquinho aqui Não dá pra ir não A bola 3 ficou na tabela Ah não, se o Frank perder essa daqui Aí complica, viu Beleza, meu amigo Neto, é nóis Vixe Maria Ui, ai Quase para dentro da boca ali E aí, sobrou de meio Apesar dos bicos serem meio esquisitos ali pra matar essa bola de meio O Frank tem a chance de finalizar e levar aquele tufo de dinheiro do Baianinho Que tá aí em cima da mesa Vamos ver aqui É, aí o velhote Vamos ver se o velhote vai esticar o braço Vai brincar opa Vai brincar outra É